Eu quero falar com você sobre dois zagueiros que atuam no futebol brasileiro. Um já está no Grêmio e o outro tem um certo interesse, que foi divulgado por um colega nosso jornalista. E vamos falar também sobre o Clássico Grenal, porque o Grêmio tem uma possibilidade de mudar o seu sistema defensivo para atuar contra o Esporte Clube no Clássico Grenal no próximo sábado. Deixa eu te contar tudo isso aqui, mas eu preciso que vocês dêem aquele like para nós se inscrevam no canal, ative as notificações para poder fazer parte e eu continuar trazendo informações para vocês todos os dias. Olha só, enquanto vocês fazem isso, vai rodar a vinheta. Grêmio em cinco minutos para falar sobre dois zagueiros do futebol brasileiro e do Clássico Grenal, porque já é Semana Grenal. Eu sou arroba leonascimentos underline e o meu Instagram está aqui para vocês. Depois vocês vão lá e sigam também para dar essa moral para nós. Walter Kahneman é um dos assuntos, porque o argentino que ficou treinando no final de semana, se recuperando da sua lesão, ele não tirou folga. Ele ficou no CT Luiz Carvalho se recuperando de um desconforto muscular. O argentino segue com dores, é um jogador de 33 anos, que é muito intenso, entrega muito em todos os jogos e faz com que o Grêmio tenha um pouco mais de resguardo com ele, uma preocupação maior. E ele sente muitas dores justamente por conta disso. O Grêmio pede para ele dosar, inclusive nos seus treinos, que ele continua sendo intenso exatamente como ele faz em campo durante as partidas. Eu tenho várias imagens, vários vídeos que eu já postei aqui no canal e também no meu Instagram do Walter Kahneman atuando em treinos. Isso mostra e comprova o que as informações que a gente acaba recebendo são exatamente estas a respeito da sua intensidade. Por isso, o Grêmio se preocupa um pouco mais. O fato é que, para o Clássico Grenal, o Grêmio tem uma certa dúvida no seu sistema defensivo. Marquezinho joga, João Pedro retorna à lateral direita e a dupla desaga. Jemerson ou Rodrigo Eli e Walter Kahneman? Bom, será que o Kahneman realmente vai estar disponível para o Grenal? E a dupla desaga seria novamente Rodrigo Eli e Jemerson? A gente vai ter que esperar no decorrer da semana para poder entender o que o Grêmio vai divulgar para nós a respeito de Walter Kahneman. E a lateral esquerda, Mike ou Fábio? Eu acredito que o técnico Renato não vai improvisar até por conta da sua fala na coletiva do último jogo. Ele disse que o Mike entrou para poder já ganhar um pouco mais de ritmo de jogo e assim ele atuaria no sistema defensivo na lateral esquerda. E eu, particularmente, já prefiro que isso aconteça, porque assim o Grêmio poderia, com o Aravena, ficar um pouco mais livre do que ficar ajudando no sistema de marcação quando atua junto com o Reinaldo. Bom, aí a gente precisa entender que o Renato precisa ajustar esse time para poder tentar buscar uma vitória. É o principal fator. Vencer o Esporte Clube para poder acabar com a sequência de derrotas e subir um pouco mais na tabela e se garantir na busca da Sul-Americana. Dificilmente o Grêmio vai conseguir uma vaga na Libertadores, é o que eu penso, mas o fato é que precisa chegar mais próximo do seu objetivo, que é o oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, como foi colocado já no planejamento do Grêmio de metas orçamentárias para a temporada 2024. Bom, o zagueiro que o Grêmio está interessado, dito pelo meu colega Jorge Nicola, muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele erra, assim como qualquer outro jornalista. Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, 36 anos ou 37, agora não me recordem, 37 anos, jogador de seleção brasileira, está no Flamengo, tem altos e baixos no Clube Carioca e o Grêmio mostra o interesse. Eu quero trazer para vocês que no início da temporada eu já tinha dito que o Grêmio estava de olho em Davi Luiz. Eu estava na Rádio Pachola e comentei a respeito sobre isso. E agora o Grêmio volta a olhar Davi Luiz, só que outras pessoas estão divulgando a respeito sobre o Davi Luiz. E o Grêmio, na época, não quis contratar pelo alto salário. Precisava colocar um valor para o Flamengo, não era muita coisa, mas o alto salário do atleta impediu a contratação. Aí eu quero perguntar para vocês. O alto salário impediria o Grêmio contratar para a próxima temporada e mais? Será que ele conseguiria dar conta, já que Pedro Jeromel está saindo, se aposentando e o Grêmio poderia contratar Davi Luiz? Rodrigo Caio não deve renovar, como eu já trouxe aqui no vídeo anterior para vocês. Se vocês assistiram, se não assistiram, voltem lá e assistam sobre os 10 problemas que o Grêmio precisa resolver. E aí, Davi Luiz, serve para vocês? Para mim, serve. Baita zagueiro. Eu acho que seria um baita reforço para a temporada 2025. Vai, comenta aqui, dá aquele like, se inscreve. Depois volta lá no Instagram e nos segue. Daqui a pouco a gente volta.